Esse é o novo Prius 2023, a quinta geração do modelo, lançado pela Toyota, sendo o primeiro híbrido no mundo fabricado em 1997. Dentro desses 25 anos, sempre com um visual muito futurista, agora essa nova versão do Prius conta com um visual repaginado, mais sóbrio, com linhas mais aparentes que realmente se destacam nesse novo modelo, com novos conjuntos de motores com 2.0, entregando 194 cavalos com força combinada entre os motores elétricos. E a nova geração do sistema Toyota 6600 3.0, com sistema pré-colisão identificando ciclistas, pedestres e também veículos. E uma novidade para o modelo, teto solar com recarregamento e novas baterias de íons de lítio, que promete uma autonomia maior do modelo. O que você achou dessa nova geração do Prius? Deixe aí nos comentários se seria bem-vindo ao Brasil.